Bom, Dé, você disse no bloco anterior que o homem massa, que foi esse personagem descrito pelo Ortega e Gasset, ele adora uma ideia fixa. E como é que se constrói uma ideia fixa? Quem constrói essas opiniões são principalmente políticos, sindicatos e partidos políticos. É a ideia fixa de que as pessoas têm na mão a possibilidade de mudar o mundo politicamente e de ir para o pau político. Então, naquele momento que ele está falando, principalmente, é o âmbito político, que continua sendo um dos espaços privilegiados do homem massa até hoje e da opinião pública. Mas também já começa a aparecer no próprio Ortega e Gasset temas supostamente científicos, que ele chama atenção para pessoas que têm um contato com o conhecimento científico muito empobrecido e acaba assumindo uma posição de ideia fixa a partir de um conhecimento científico muito superficial. Ele também fala de intelectuais massa, no livro. Parece um oxímoro. Então, mas o intelectual massa que ele fala, ou o filósofo massa, é aquele intelectual, o filósofo, o pensador, que quer ser ideólogo de partido, que quer ser guru, líder espiritual, que quer transformar a filosofia numa forma de educação para a cidadania. Veja que é sofisticada a crítica do Ortega e Gasset. Ele era um filósofo bastante duro, no bom sentido. Então, ele diz, olha, ali você, naquele ambiente supostamente contraditório, por isso que ele faz a diferença entre filosofar de forma verdadeira e filosofar de uma forma da massa. Ou seja, você pode encontrar homens massas mesmo entre intelectuais, que têm ideias fixas. Ele descreve essa, formar a educação, ser líder espiritual, o guru. Agora, de lá para cá, acho que tem todo um âmbito, todo um território onde você, o homem massa, se movimenta muito bem. Na pandemia, ele se movimentou muito bem. O chamado tio, o tiozão da internet, que ficava sendo, como é que se falava, infectologista amador. Então, hoje, as ideias fixas, elas dependem muito daquilo que vai sendo ofertado pelas redes sociais. Pela mídia, como você bem disse, cada vez mais seguindo. É quase que a cauda do cometa, e o cometa são as redes sociais. Você já falou que tem homem massa rico, homem massa pobre, homem massa médico, homem massa operário, tem homem massa de direito, homem massa de esquerda? Tem, completamente. Se você pensar em homem massa de esquerda, é alguém que, por exemplo, tem certeza que a gente pode construir uma sociedade em que todo mundo se ama, certo? Onde não há egoísmo, que isso é uma invenção de gente má. Homem massa de direita, falando do universo brasileiro, no americano é muito o universo evangélico. Aqui começa sendo um pouco. Mas tem esse homem massa de direita, vou dar um exemplo assim, que normalmente é homem de massa de direita rico, o Brasil precisa ser uma meritocracia. O mercado resolve todos os problemas, certo? E aí é muito interessante porque o conceito do Ortega e Gasset, ele é muito operacional, porque você pode ser, por exemplo, um psicanalista massa. É alguém que acha que aquela teoria explica tudo. Que aquela teoria é absolutamente autossuficiente. Para dar conta de absolutamente tudo. Você pode falar que existe o homem massa de grandes narrativas. Para fazer um diálogo entre o Ortega e o Ortega e Gasset. Mas eu acho que existem homens massa hoje em âmbitos como, por exemplo, o envelhecimento. Você envelhecer de forma ativa, com todos os discursos mais recentes da ciência, com os hábitos alimentares, que aí transcende a idade. Então você tem um homem massa muito associado aos discursos periféricos da ciência. E a principal de todas é a ideia fixa da felicidade. Essa faz um exército de imbecis no mundo o tempo inteiro. A ideia fixa da felicidade como realização.